Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é a cantora Alexia Nascimento. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, né? Deus, ele nos levantou nesta terra pra ser uma levita. Um levita diferenciado pra ganhar almas pro reino de Deus e através da unção. Deus tem curado pessoas, tem feito o cego enxergar, paralítico andar, pessoas curadas de covid, pessoas despachadas pelo médico com câncer, ir pra casa pra morrer. Deus tem abençoado o nosso ministério através do louvor e da oração. Deus tem feito a obra. Então, querido, você tá chorando por quê? Amém? Ore pelo meu ministério, ore pelo ministério da cantora Alexia Nascimento, amém? E vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória é pra Jesus. Amém? Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Deus fez uma promessa. Eu tive nódulo de garganta e o Senhor me curou. Me curou pra que eu vinha adorar o nome dEle, porque grande é o Senhor. Tudo Ele faz. Amém? Glória a Deus. Então, não desista. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Tá chorando por quê? Se você tem Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore E cuida de você não dorme Levando Tem muita gente que te ama